Olá, voo atrasado ou cancelado? Troca de avião ou overbooking? Já passou por alguma dessas situações? Então vem entender sobre seus direitos no Saiba Mais, o programa de Tira Dúvidas da TVNBR. Enriqueça a nossa conversa, participe com a gente, envie perguntas para o nosso Facebook, facebook.com.tvnbr, para o nosso Twitter, arroba tvnbr, ou ainda envie vídeo para o nosso WhatsApp, 619-9860-2590, a gente espera você!